Música Bom, então, começando assim, vou falar de... O nosso curso, vamos dizer, CVGA, de Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. O primeiro minicurso é o plano. Vamos botar assim a aula 1. Talvez para começar, por que nós vamos estudar isso? Bom, uma primeira razão é a seguinte. A maioria das imagens e das animações que a gente vai ver na internet, na televisão, no cinema, são geradas por computador. Essas animações. E, bom, para você se comunicar com o computador, para você fazê-lo fazer desenhos, ele funciona por meio de coordenadas de geometria analítica, de muita matemática, além da física e da computação. Então, essa talvez seja uma primeira motivação. Uma segunda, igualmente importante, para quem vai fazer matemática, é que a gente também, assim como a gente usa equações para fazer geometria, a gente usa a geometria para entender as equações. Isso vai ser um pouco mais amplo, mas vocês vão aprender um pouco isso ao longo do curso. Então, a geometria analítica também vai nos fornecer meios de criar fantasias geométricas para questões matemáticas abstratas. Bom, mas começando, assim, de uma maneira bem simples, eu costumo imaginar, assim, que a gente conhece a geometria sintética básica, conhecida como geometria euclidiana, então, vamos pensar, assim, como um velho testamento. A geometria euclidiana, para nós, vai ser um velho testamento, como se estivesse, assim, no princípio, era o plano vazio, então, Deus criou os pontos, e os pontos se agruparam em figuras, retas, círculos, triângulos, e fez-se a geometria euclidiana. Isso é o Velho Testamento. E o Novo Testamento começa quando a gente introduz um sistema de coordenadas. Quando você introduz um sistema de coordenadas, acho que todo mundo é familiar com isso, então, aqui tem uma unidade, um, vamos dizer, aqui é a mesma unidade, um, você pega um ponto, um ponto P, e ele, baixa aqui uma perpendicular, aqui outra perpendicular, aqui tem um X correspondendo a esse um aqui, aqui um Y, e aí esse P passa a ser representado pelo par ordenado XY. Então, os pontos passam assim. Também poderíamos usar um sistema de coordenadas, imagina, a gente podia usar um sistema de coordenadas assim, podia botar aqui, dizer que o eixo do X é aqui, aqui tem um, aqui é o eixo do X, aqui é o eixo do Y, e no eixo do Y aqui é um. Aí, se eu pegar um ponto P, aqui eu tiro uma paralela a esse eixo, e aqui eu tenho a coordenada Y, eu tiro uma paralela a esse daqui, aqui eu tenho a coordenada X. Então, vamos dizer, aqui o meu X é alguma coisa como, não é? Alguma coisa como 4,3, assim, aqui se você pegar esse P aqui, repara, o X dele é alguma coisa menos 1 vírgula qualquer coisa, e o Y é uns 2 vírgula qualquer coisa. É claro, aqui então, quer dizer, o sistema de coordenadas poderia ser assim. Esse aqui tem uma grande vantagem, né? Imagina que eu pense esse ponto aqui como um ponto P1, X1, Y1, vou criar um ponto P0 fácil aqui também, P0, então aqui é X1, Y1, P0, X0, Y0. Se eu quiser a distância entre esses pontos, eu tenho aqui um belo triângulo retângulo, já que esse ângulo aqui é reto. E aqui eu tenho X1 menos X0, aqui eu tenho Y1 menos Y0, então a distância P0 P1 ao quadrado é X1 menos X0 ao quadrado mais Y1 menos Y0 ao quadrado. E então eu tenho a fórmula para a distância. Esses quadrados aqui, aliás, são ótimos, né? Porque, na verdade, eu peguei uma situação boa, mas podia ser que o X1 menos X0 fosse negativo, eu tivesse que usar o X0 menos X1, mas quando eu levo ao quadrado, dá tudo certo. Então, aqui, se eu quisesse medir a distância pelas coordenadas, eu ia ter que rebolar um pouco mais, ia ter que usar o ângulo e tal. Então esse é bastante bom. Isso aqui ainda não é. Quando eu uso essa fórmula para medir a distância, eu começo a sair da geometria descritiva. Mas, num momento inicial, essa ideia aqui é anterior. Se você tem uma figura aqui, uma maneira de ampliar essa figura, acho que era usada pelos pintores no Renascimento, você pode quadricular isso aqui, né? E depois ampliar essa figura. Vou botar um quadrado maior aqui. E aí, cada ponto aqui, você pode olhar as coordenadas dele, trazer para cá e fica mais simples desligar a figura. Repara que, aliás, a ideia de usar um outro sistema de coordenadas permite até fazer uma coisa um pouco diferente. Você poderia pegar isso e, em vez de fazer fazer aqui um paralelogramo, e agora usar esse sistema de coordenadas aqui. Então trazer cada ponto aqui para o correspondente nesse sistema aqui. Você poderia fazer uma deformação da figura. Mas isso vai ser importante para nós, mas aqui nós estamos ainda numa geometria descritiva. quer dizer, geometria analítica, onde pode começar no momento que eu pego aqui o sistema de coordenadas. Escolho aqui um ponto x zero, y zero. Digamos que eu trace aqui um um círculo de raio R. Então se eu pegar um ponto x, y aqui, ele vai ser caracterizado por x menos x zero ao quadrado mais y menos y zero ao quadrado igual a R2. Vou chamar isso aqui de R0. Então vou botar R0 ao quadrado. Então aqui eu estou caracterizando uma figura geométrica por uma equação. E digamos, por exemplo, que eu queira isso aqui seja a tela do computador e eu queira marcar na tela do computador a interseção desse círculo com um outro círculo aqui. Eu pego aqui um x1, y1, chamo esse cara aqui de P1, esse aqui é o meu P0. Dou um outro raio R1. E eu quero esses dois pontos aqui. Bom, com regra e compasso, está aí, né? Mas, repara, não sei se vocês têm noção disso, a tela do computador no estado atual da tecnologia é feita de pontinhos. Então, cada pontinho tem uma coordenada. Tem um sistema de coordenadas que, na verdade, é a origem aqui em cima, mas você pode converter para ficar um sistema de coordenadas mais de acordo com isso. Então você localiza os pontos na tela pelas coordenadas. As coordenadas, na verdade, você não tem todos os números reais. A gente pode discutir isso, mas vamos fazer de conta que tem. Então, se você quiser dizer para o computador acende esse ponto, você tem que dizer as coordenadas dele. Então, você tem que pegar e resolver o seguinte problema, né? Esses dois pontos aqui são as soluções desse sistema. Então a gente passa de um problema de geometria para um problema de álgebra. que resolve esse sistema, acha os dois pontos e manda acender na tela. Então, esse é um pouco, vamos dizer, o início da coisa. Só como uma observação, assim, de passagem, você poderia ter um problema algébrico, esse aqui, e com a experiência da geometria, dizer, ah, mas isso aqui é um círculo. Isso aqui é outro círculo. Então, esse sistema aqui corresponde à interseção de dois círculos. Então, na verdade, você poderia olhar a distância entre P0 e P1, os valores de R0 e R1, e dizer, conforme a relação entre essa distância e a soma desses caras, né? Você poderia dizer se esse sistema aqui tem duas, uma, ou nenhuma solução, sem fazer, sem resolver o sistema. Então, aqui seria uma inversão, seria você partir de um problema de álgebra, interpretar geometricamente, vamos dizer, criar uma fantasia geométrica para ele e voltar com a intuição geométrica para uma solução do problema algébrico. Isso também faz parte da nossa história. só para... só para... bom, para dar um exemplo, um exemplo que vai ter muito a ver com o curso de cálculo, imagina que você tem uma grandeza Y que é função da grandeza X. e que você está com a seguinte questão, você quer saber qual é o maior valor de Y. Qual é o X que dá o maior valor de Y? Ah, isso é um problema. É, vocês vão tentar resolver em cálculo, mas tem uma ideia super geométrica que está por trás do... de resolver isso que é o seguinte, imagina... bom, Y igual a F de X você pode desenhar, você pode pegar para cada X você faz o Y igual a F de X. E quando o X varia, digamos que o X varia nos reais, então você tem aqui um... digamos o gráfico desse negócio aqui. Continua lá para menos infinito para mais infinito. Imagina que tem um ponto de máximo, imagina então, olhando aqui, uma coisa que a gente vê é o seguinte, o ponto de máximo é um cume. Então o nosso ponto de máximo, digamos que é X zero, está aqui, aqui, ó, a tangente é horizontal. Então, repara, eu posso dizer, eu tenho um problema aqui que não tem nada de geométrico, podia ser... X é o tempo ao longo da aula e a gente está pensando assim, bom, eu quero saber X é o tempo, Y é a temperatura em um ponto qualquer da sala e eu quero saber em que instante a temperatura é máxima. não tem nada de geométrico nisso, mas aqui a gente geometrizou o problema e ao geometrizar o problema tem um certo insight geométrico que pode servir para resolver. Bom, no curso de cálculo vocês vão ver mais detalhes sobre isso. Então aqui seria uma inversão, você vem, não da geometria para álgebra ou para as equações, mas das equações você vem para a geometria. Obrigado.